E essas são as melhores ideias de negócios para cidades pequenas. Seja bem-vindo ao canal Negócio em Mente. Meu nome é Rodrigo, eu trabalho com negócios há mais de 10 anos e com otimização de conversão, marketing e e-commerce. Nesse canal você vai aprender tudo o que você precisa sobre negócios. E já aproveita para curtir esse vídeo, comentar aqui nele e se inscreva no canal para você receber vídeos atualizados que vão ajudar o seu negócio a crescer cada vez mais. É muito simples fazer qualquer uma dessas ações, não é como se eu estivesse pedindo aqui para você criar uma cidade pequena do zero, levantar ela do zero. Se você mora em uma cidade pequena e sonha em empreender, mas não sabe o que é abrir ou como começar, esse é o vídeo certo para você. E já vai ampliar as suas opções ou te ajudar a criar um direcionamento. Vamos fazer um combinado. Eu prometo não enrolar e você promete assistir até o final. Quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é de qualidade e ajuda a crescer o nosso canal e a chegar a mais pessoas com essa mensagem. A primeira e a mais óbvia é abrir um estabelecimento que ainda não tem na sua cidade. Por exemplo, uma tabacaria, um restaurante de açaí, churros, algo que as pessoas saiam da sua cidade para ir nesse estabelecimento. E isso você vai descobrir observando seus familiares, amigos, colegas, vendo o que eles fazem nos finais de semana, por exemplo, ou algo que eles reclamem que não tem perto. Às vezes é uma dor que você mesmo pode ter. A Tainara, que também trabalha aqui nesse canal gravando vídeo, você deve ter visto o rosto dela por aí, ela já morou numa cidade pequena que não tinha uma livraria, por exemplo. E ela precisava ir até a cidade vizinha toda vez que ela precisava comprar algum livro. Facilite a vida das pessoas para que elas não precisem ir muito longe para comprar o que precisam, ou para ter um momento legal de lazer e ou de refeição com a família. Mas fica tranquilo que nas próximas opções eu vou dar sugestões exatas. Eu só queria primeiro comentar essa opção que vai variar de cidade para cidade e que tende a ser um acerto muito grande. Restaurante e delivery. Aqui é uma opção para você começar com baixo investimento, já que você não precisa montar um local e decorar para receber os seus clientes. Seus custos serão mais para produzir o alimento e chegar até o seu cliente, que pode ser através de anúncios pagos, pode ser através de aplicativos, como por exemplo o iFood, ou até mesmo com tráfego orgânico, que é quando você faz divulgação gratuita, postando, por exemplo, no TikTok, no Reels, no Instagram, cadastrando nos apps de delivery, colocando no Google Maps, ou fazendo um site para quem procura por certas palavras-chave de comida mais a região da cidade quando você vai lá no Google e bota a sua busca. Você pode abrir uma pizzaria, uma doceria, um restaurante de massas ou sopas e até de comidas brasileiras. Vale a pena você abrir o iFood na sua cidade e ver as opções que tem, para ter umas ideias. Melhor ainda se você tiver muita experiência em um tipo de culinária, aquele prato que seus convidados sempre elogiam quando vão na sua casa. E você pode começar com o MVP, que em português seria um produto mínimo viável. Então você começa o mínimo possível para poder abrir e conforme vai dando certo, você vai adicionando e melhorando. Por exemplo, pode começar com três pratos principais. Comida é algo que as pessoas sempre vão comprar e eu já ouvi diversas reclamações de amigos próximos, que moram de cidade pequena, que não tem muitas opções de delivery, não tem sushi ou uma boa massa ou algo diferente para comer. Empresa de limpeza. Empresa de limpeza também é uma opção de negócio que não existe muito investimento inicial e que pode ir expandindo aos poucos conforme a demanda. Aqui tem duas opções. Você mesmo pode começar fazendo a limpeza e fazer a divulgação através do Facebook Ads, Google Ads e também Instagram, com foco na sua cidade, também no OLX, grupos de Facebook da sua cidade, que são meios orgânicos de você divulgar. Ou você pode contratar pessoas que irão fazer essas limpezas, então você pode gerenciar, fazer esse direcionamento. Aqui é muito legal porque muitas vezes as diaristas não sabem como divulgar o trabalho na internet. E caso você saiba, pode ajudar ela. Então você consegue mais clientes e recebe a sua parte. Ambos saem ganhando com isso. É o ganha, ganha. E claro, conforme for aumentando o número de clientes, você vai contratando, fazendo um contato com mais diaristas. A chave do negócio será a sua divulgação e o serviço bem prestado, que nada melhor do que a indicação dos seus clientes para os outros, além da fidelização, ter clientes recorrentes. Creche infantil. Se você tem experiência em ensinar ou cuidar de crianças, e principalmente se gosta de crianças, você pode iniciar uma creche. Os pais, especialmente os pais que trabalham fora de casa, sempre precisarão de serviço de creche, especialmente antes seus filhos atingirem a idade escolar, e até mesmo depois do horário escolar, justamente por não quererem deixar os filhos sozinhos em casa. Uma creche local, é claro, será ainda mais conveniente, permitindo que os pais deixem seus filhos antes do trabalho ou os busquem no caminho de casa, sem precisar ir para outra cidade. Certamente, se sua cidade não oferece atualmente serviço de creche, esse pode ser um negócio facilmente sustentável. E que pode começar pequeno e ir expandindo também conforme a demanda. Creche para pet. Na mesma linha anterior, temos a creche para pets, para animais, que estão ficando muito popular nos últimos dois anos. Cada vez mais as pessoas têm se conscientizado das responsabilidades de ter um pet e estão buscando cada vez mais conforto para eles. E o que acontece muito é a pessoa não querer deixar os pets sozinhos durante a viagem. Por exemplo, a Tainara, outro exemplo dela, ela fala que sempre corta o coração dela quando ela vai viajar e tem que deixar as cachorras sozinhas. Ela falou que já deixou numa creche de animais e teve uma ótima experiência. Por isso, a gente está mencionando essa opção aqui. E a creche para pets não é só para quando os donos forem viajar, e sim para o dia a dia também. Faz bem para os pets, porque eles podem interagir com outros cães e estar em um local diferente também, gastando energia. Ela falou até que ela já deixou numa creche que tinha até cronograma. E lógico, seja responsável. Pesquise muito, estude muito. Comece com um pouco os cachorros para você ir pegando a prática e depois você vai expandindo. Estude também sobre o contrato, seus deveres e obrigações quando abrigar um pet. Afinal de contas, assim como na creche de crianças, você também está cuidando de uma vida. O ideal é até você consultar um especialista para te instruir contra isso, já que é uma tremenda responsabilidade. E o mesmo serve para a creche infantil, inclusive para você saber sobre primeiros socorros, que vai que alguma coisa acontece. Agência ou ser um prestador de serviços digitais. Pode ser serviço de marketing, anúncios, criação de site e muito mais. O bom desse modelo de negócio é que você tanto pode arranjar clientes locais da sua cidade ou de outras cidades, através de portais de freelancer. Trabalhar com serviços digitais é bom, porque você não se limita somente à sua cidade e é um dos negócios mais baratos que você pode ter, onde geralmente não precisa de escritório e dá para começar com o seu próprio computador e com o assunto que você domina. E depois você vai contratando outras pessoas para prestar os demais serviços. É realmente uma das opções mais baratas e mais fáceis de se começar. Lavanderia. Essa é mais uma ideia de negócio que você pode começar na sua própria casa e depois ir expandindo até chegar ao ponto de ter um local reservado somente para isso. Ter uma lavanderia próxima de casa, na mesma cidade, ajuda demais. Tanto para lavar cobertores e até roupas do dia a dia para quem não tem tempo. É claro que para lavar cobertores, você vai precisar de uma máquina de lavar que seja grande. Mas se for o seu caso, já é uma ideia de negócio para começar. E algo diferencial, você pode oferecer o serviço de frete, de busca e devolver a roupa na casa do cliente, cobrando um pouco a mais por isso. Lembrando que muitas vezes as pessoas vão para a lavanderia não só porque querem agilizar no dia a dia, como também se elas estão viajando, pessoas que estão visitando a cidade e podem utilizar essa lavanderia, assim como também quando você quebra a sua máquina de lavar e precisa usar uma lavanderia. Então tem outros tipos de clientes também que você acaba atingindo. E se você quiser saber quais são os tipos de negócios que sempre geram vendas, eu não perderia esse vídeo aqui. Ele dá muitas dicas boas que podem ajudar muito o seu negócio. Se você já tem ou se você vai criar um novo.